Em continuidade à semana de formação, a Escola Judicial da Sétima Região convidou ministros do TST e advogados para discutir temas ligados ao direito desportivo, trabalho em navio de cruzeiro e adicional de riscos. O advogado Alex Santiago expôs aspectos do direito desportivo e o papel do advogado na celebração de acordos e na contratação entre os atletas e os clubes. A justiça esportiva está mais vinculada até com aspectos disciplinares, eventualmente nesse sentido. Mas como o amigo falou, na questão das contratações, a preparação desses contratos, as avenças entre clube intermediário e o jogador, todas elas estão muito envoltas pela atuação do advogado da justiça esportiva e que ele é fundamental porque ele basilará, através dos seus conhecimentos de lei, a melhor solução tanto para a resolução dos conflitos e para a defesa dos seus interesses, dos seus clientes, seja ele o jogador, seja ele o intermediário, o agente ou seja ele o clube. O ministro do TST, Guilherme Caputo Bastos, trouxe para o debate o projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional sobre a Lei de Sociedade Anônima de Futebol, SAF. É um momento bastante importante, muitas associações civis, clubes que foram constituídos sob essa forma estão buscando a transformação nessa sociedade anônima, esse sistema empresarial é um sistema absolutamente moralizador, você sai da improvisação e passa para uma etapa absolutamente profissional. Atenta a todas as palestras, a juíza do trabalho, Joana Sade Alencar, relatou sua avaliação como participante da formação para a magistratura cearense. A escola judicial do TRT7 vem nos brindando com essa semana de formação continuada, com temas bem atuais e relevantes, que nos fazem pensar o direito e ter o anseio de estudar temas novos. Eu achei bem interessante a palestra que o presidente da FIEC apresentou ontem, relacionado ao hidrogênio verde, que é um elemento novo, que por certo vai movimentar a economia no nosso estado. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Evandro Valadão, abordou qual legislação é aplicável no caso de tripulantes brasileiros que prestam serviço a bordo de embarcação estrangeira de turismo. Determinados juízes entendem, e tribunais e até mesmo turmas do TST, entendem que a legislação material aplicável é a legislação brasileira, e outros juízes regionais ou turmas do TST têm entendido que a legislação aplicável é a legislação da bandeira do navio. A convenção da OIT relacionada ao labor marítimo, a MLC, o Brasil ratificou a MLC em 2021, o que levaria, no meu entender, a aplicação da legislação da bandeira, então, no que a gente fala de lei do pavilhão. A plateia teve a oportunidade de discutir acerca do adicional de risco portuário através da palestra do ministro do TST, Alexandre Ramos. É preciso dizer que este adicional foi criado em 1965, quando o modelo portuário brasileiro era bem diferente do que nós temos hoje, porque na época, toda a operação portuária era realizada pela administração portuária, ou seja, pelo próprio poder público. A partir de 1993, a operação portuária passou a ser feita por empresas privadas e a administração portuária, a entidade pública, passou a exercer tão somente a administração como a autoridade portuária. De lá para cá, mesmo com a lei de modernização, esse adicional não foi revogado e era pago para aqueles empregados públicos ou servidores públicos das antigas companhias DOCAS. Só que, desde então, vem uma discussão judicial na Justiça do Trabalho sobre a possibilidade dos trabalhadores avulsos, que têm uma outra forma de regime de regulação do contrato, de também receberem esse adicional de riscos. No final das palestras, as magistradas e os magistrados se deslocaram até o porto do Mucuripe e lá tiveram mais exposições. O diretor de infraestrutura e gestão portuária da companhia DOCAS do Ceará, Urbano Costa Lima Filho, citou o comércio marítimo praticado no porto. Nós temos aí a importação de trigo para o beneficiamento dos nossos moinhos aqui ao lado do nosso porto e nós temos também contêineres e cargas gerais. Mas, principalmente, a vocação que a gente tem aqui, mais importante, eu diria que seria o polo trigueiro e o combustível e GLP, que é nosso 80% da carga do porto. O advogado Sérgio de Aquino abordou quais as vantagens que o trabalhador portuário avulso tem em relação ao trabalhador com vínculo empregatício. O trabalhador avulso, ele dá flexibilidade, ele é chamado pelo operador quando necessário e, portanto, ele permite atender melhor os portos que não têm constância de operação. É possível o trabalho avulso ser competitivo frente ao trabalhador vinculado, porém, dentro de uma visão moderna de negociação. Então, a vantagem da flexibilidade do trabalhador avulso muitas vezes é inviabilizada pela rigidez das negociações sindicais.